Então aqui é o seguinte, eu já tô com um arranque aqui na banca, ó. Então assim, sempre antes de desmontar qualquer coisa, é bom testar. Então aqui eu botei a bateria pra cima. Então assim, ó, o terminal negativo vem e tá ligado aqui na carcaça do arranque, ó. E o positivo eu tenho outro cabo de ponte de bateria também. O arranque tá preso aqui na morse. E é o seguinte, como que a gente testa ali, ó. Aqui a gente já vai ter um parâmetro de como que ele tá funcionando. Se eu colocar somente nesse parafuso, eu vou ver se o arranque em si tá funcionando, ó. Tá com barulho horrível, né? Tá seco, sem lubrificação. E pra mim ver se o automático tá funcionando, ó, ele vai saltar aquela engrenagem ali pra frente. Que é o que faz o motor virar. Então o teste aqui é o seguinte, eu coloco alimento positivo aqui, como se fosse no carro, um positivo direto aqui. Que vem da bateria e aqui vai... Então o barulho dele tá horrível. Então a gente vai abrir ele agora pra testar, pra ver o que que tá acontecendo. Então assim, aqui é um 13, aqui é dois parafusos 7 e aqui é duas Phillips. Olha, totalmente seco, sem lubrificação ali, ó. Então isso a gente vai lavar agora. Tira os dois parafusos. Tira esse anelzinho aqui. Solta a tampinha, ó. Tá bem sujo ali dentro, ó. Seco, sem lubrificação. Ó, aqui é bom usar essa ferramentinha aqui. Que é um plásticozinho em forma circular aqui, só para as escovinhas não saírem e se perderem aqui. É só soltar ele. Olha, o ideal é trocar já, porque essa escova aqui, ó. Essa escova já tá bem desgastada ali, ó. Tá bem perto da cordualha, ó. Olha a diferença aqui, a de uma para a outra. Então o ideal já é trocar aqui, ó. Outra peça que a gente avalia aqui é essa parte do ímã aqui. Ó. Ó, tem que observar se os ímãs estão inteiros ali, ó. Se não tem nada roçando, marcado de roçado, nada. No princípio ele tá bem inteirinho aqui, ó. Então não tem problema nenhum, não precisa fazer nada. Esse aqui é o induzido. Olha, ele não tem na marca de dessoldado, ou essa resina do fio aqui, ó. Descascada, alguma coisa assim. Então a princípio é só a lubrificação mesmo, ó. Então as partes que a gente lubrifica aqui, ó. Eu vou tirar depois o automático aqui também. O que é que tem que lubrificar aqui dentro? Botar uma graxinha. A parte do induzido eu dei já uma lixadinha nele aqui, ó. Passo uma lixa nele. Ó, se der pra ver ali que tá lubrificado agora. Vou terminar de montar ele pra gente mostrar ele em funcionamento. Então aqui tem que lubrificar essa tampa traseira aqui. E não muita graxa, só um pouquinho, ó. Que graxa em excesso também prejudica. Então aqui tá o arranquezinho já montado. Ó, vou testar ele primeiro aqui. Ó. Ele só vai girar sem empurrar o dente ali pra frente. Ou o impulsor. Então aqui, ó. Esse é o teste do automático aqui. Daí ele empurra pra frente, ó. Não é outro barulho, né? Então é isso. A princípio era só lubrificação e troca das escovas ali por prevenção mesmo. Mas não... Não tinha muito dano no arranque. O que não pode é deixar continuar assim com esse barulho. Porque ele pode vir a se danificar, né? Então agora eu vou montar aí no lugar e tá pronta essa parte, ó. Já montei de volta ali o arranque. Tô aqui com o multímetro ligado. E vou mostrar aqui o funcionamento do... Como que ele vai se comportar agora, vamos ver. Então é isso. O arranque vira redondinho. Não tem mais aquele barulho de... Virando pesado. Então, era simplesmente a limpeza e lubrificação dele ali. E a troca das escovas e foi resolvido o problema. E a troca das escovas e foi resolvido o problema. E a troca das escovas. Mas eu vou mostrar um problema.